E aí galera, beleza? Tô de volta aqui e hoje eu vou dar uma dicasinha pra vocês rápida. Como vocês fazerem o Rádio do Retorno sem ter que ficar lançando código aqui, ó, que nem a galera. E às vezes ninguém ajuda, às vezes a galera da guilda também não ajuda, porque pra fazer o rádio precisa ficar inativo 30 dias. Ou seja, o Rádio do Retorno é aquele convite pra trazer pessoas que pararam de jogar a voltar a jogar. Então tem que ser contas inativas. Então quando você pede ajuda por aqui na guilda ou no mundo, geralmente a galera tá jogando, tá ativo, então não tem como um ajudar o outro, porque teria que ser contas inativas. Deu pra entender até essa parte aqui, né? Então pra vocês pegarem aqui o Rádio do Retorno, vocês vão precisar de uma conta inativa por 30 dias. E vocês mesmos, você pode fazer a conta do rádio sem a ajuda de ninguém, entendeu? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, em servidor, certo? Tá aqui a conta do cacique aqui, ele é do servidor 2, tá lotado e tal, tudo bem? Aí você vai vir aqui e você vai criar outras contas e vai deixar elas inativas por 30 dias, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova conta aqui mesmo dentro. No caso o servidor recomendado aqui é o 1084, ó, vou clicar nele. Se tiver usando um novo servidor, precisará recomeçar do zero, não tem problema, você clica em OK, tá? E pronto, acabei de iniciar aqui uma nova conta, ó, num servidor novo, entendeu? É, aqui eu vou colocar o nome, eu vou colocar aqui, ó, Rádio, Rádio 1, que é o rádio que vai me ajudar, certo? Então a gente tá fazendo aqui, é, o tutorial e eu vou pular essa parte do tutorial aqui, que é uma parte bem chata, né? Então eu vou pular essa parte. Voltei, voltei rapidão aqui, porque tô ainda fazendo a porcaria do tutorial, olha só, certinho aqui. Mas eu vou convocar pela primeira vez aqui o meu food de 5 estrelas, olha, o guarda da honra. Então esse aqui foi o herói que veio pra mim. Finalmente acabou aqui o tutorial, né? Então o que que acontece? Eu criei uma nova conta aqui, ó, servidor, quando eu vi aí servidor, tô com as duas contas aqui, ó, ativas. Cês viram como que eu criei, passo a passo, fiz o tutorial, a conta aqui que eu tô usando já tá até mesmo no nível 5. Então o que que você vai fazer? Você vai ficar alguns dias inativos nessa conta. Então você vai criar ela exatamente pra fazer o rádio, você pode ficar inativo. Você vai voltar nela daqui a alguns dias pra deixar ela no level 50, certo? Quando ela passar aí do nível 50, não vai ser difícil. Um tempo aí sem jogar nela, você vai conseguir passar do nível 50. Quando você passar do nível 50, aí você deixa ela 30 dias inativas, tranquilo? Ah, vamos supor que agora você deixou ela ali no nível 70, essa continha aqui, ó, louca que eu acabei de criar. Aí você vai jogando normal na sua outra conta aqui, ó. Você vai jogando normalmente na sua conta. Aí você conta hoje é dia 1º? Quando for dia 1º do mês que vem, aí você vem aqui em servidor, entra na sua conta que você criou pra fazer o rádio, ó. Você vai entrar nela. Ela vai tá mais de 30 dias inativa. Então ela vai ter o rádio bem aqui, ó. Então, ou seja, você vai poder fazer o rádio nas duas contas suas. Então você vai poder pegar o código do rádio de uma conta e da outra e você, junto com essas suas contas, você vai poder fazer o rádio. É bem simples de fazer, entendeu? Então, assim, você não precisa ficar esperando outras pessoas pra te ajudar no rádio. Você mesmo pode fazer o rádio chamando você de volta a jogar, entendeu? Você vai ter várias contas. Então você vai convidar você de volta ao jogo. Então é essa aqui que é traga seus amigos de volta ao jogo e curta pra poder fazer as missões do rádio. Então o que que acontece? Aqui geralmente fala, ó, conclua 100 batalhas, lute 20 batalhas. Isso aqui, automaticamente, quando acabar o período da missão do rádio aqui, quando acabar o período dessas missões, que ela vai ter um tempo, né? Acho que é 30 dias. Você vai ganhar todas essas recompensas automaticamente. Você não precisa fazer essas missões. Você não precisa concluir 100 batalhas. Ou seja, após 30 dias você vai ganhar esses pergaminhos aqui. Então essa é uma dicasinha que eu queria dar pra vocês aí, principalmente novatos iniciantes. Você que tá começando e vê essa missão do rádio de retorno aqui. Quer concluir ela. Não sabe como concluir. Conclui você mesmo. E é assim que você ainda aproveita pra ter várias contas na mesma e-mail. Você não precisa criar um novo e-mail. Você não precisa criar um, né? Vim aqui e trocar de conta pra fazer, não. Você pode vir em servidor. Pegar um servidor novo aqui, né? Qualquer um que não seja lotado ou em manutenção. Pode ser, inclusive, o servidor número 1, ó. E aí você clica em OK e cria uma nova conta. Não tem problema. Deu pra entender? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Esse vídeo aí era mais pra dar uma ajuda pra galera aí que tá com dificuldade em fazer o rádio. Valeu, galera. Até a próxima.